Jura! Juro meu, você me enganou, me deixou triste Juro meu, te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer, você me feriu mais Você veio dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei É o New Age invadindo o Monju, a cidade que está pelo chão mesmo Se eu te aceitar de novo, eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei, eu vou morrer Seu nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar, vou esperar me responder Liga, cobra, vou aceitar É o raio, né? Liga, vou aceitar É o raio, né? O raio delas! Aí, com a gente O meu parceiro Murico Murico Souza E também a periquitinha É o periquitinha, né? Toma-te Sempre que eu vim aqui no Monju A galera sempre dizia assim Alisson Mas é aquela sequência De marcante que só você sabe Mano, é o que eu gosto Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma Meu parceiro Juan da Lux Engenharia Tá com a gente, hein, mano? Foi loucura da paixão Foi amor na contramão Nas suas vidas Engenharia Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim E agora quem é que tá comandando? Será que é ele mesmo? Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do perigo Que ele corre ao de... O patinho do rock Diz o seu ouvir O som do rock Mas o que eu gosto É de marcante, doido Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia sim Apesar dos nossos planos E a minha família tá parando Gratidão a todos vocês Rompendo o fronteiro Ele durou Liguei logo pra ele Mas deu fora diária Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que virem São amores que virem Que matam o açúcar DJ Elison São amores que virem São amores que virem Que matam o açúcar Que matam o açúcar O coração Que matam o açúcar Que em Brasil O похodão e do contra Que matam o açúcar Então eu morro E treinando o açúcar Toma o aplaco Que matam o açúcar que vivem E o açúcar D N N AP Como o Arquim Penso em você, não consigo esquecer Com suas volturas de amor Sua boca me beijar, me fazendo sonhar Você me faz enlouquecer Meu grande amor, sou louca por você Seu teu amor não sei viver Estou a te esperar, vem logo me amar Olha aí parceiro, já dá Hoje é, hoje tem encontro do Darlan e mais um Lohan Vai ser rock doido É aqui mesmo né, tá todo mundo convidado Faço tudo por você, viro o mundo só para te ver Escomando meu coração, me faz sentir muita emoção São os Gigiés Carreira Solo Fazendo e acontecendo o corão de passos Olhe nos meus olhos E veja que você está em mim Eita bicho Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer E quero muito mais E vem ficar comigo assim Diz, 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 diz Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti E o coração tá dividido, não tá? Estou dividido Entre Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei A dona Cris A primeira dama Do nosso maninho Da má promoções Tá aí dona Cris Decidi Quando as duas É certo Pra mim Pega mais essa Deu nosso maninho E o coração toda E o coração É certo É certo É certo Tchau, tchau. Nunca pensei em apaixonar assim Você surgiu e deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo e eu me entreguei Você é minha vida, foi feito pra mim A vida inteira queria amar alguém Que me desse um amor sincero Encontrei você, meu doce anjo Minha felicidade já não tem mais fim Eu não vou te deixar jamais Eu te amo demais Eu não vou te deixar jamais Bora escritar, chamei, bora escritar, chamei Joga a mão pra cima, faz o que me dá um grito Eu não escutei, eu não escutei Eu quero mais uma vez Chama ela, chama que ela vem Chama que ela vem Chama que ela vem Três, dois, um São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Olha isso aqui, ó Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Essa música era o hino Quando eu vinha no pop live Tocando aqui, Mojo Meu irmão Todo mundo cantava, bicho E hoje não tem que ser diferente Só da voz, vai Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Mas aí chegou aquela que mudou toda a cabeça do cara Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Alô, abre você Pra me ensinar Abreu motos O que eu amo Canta bem forte Vai E eu amo você Três, dois, um Bora Você me perdeu e agora chora Bye, bye meu amor Chegou a hora, eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu favor Estou cansada de sofrer Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças E meu parceiro peça Por favor, não desliga agora Pense O homem está rompendo frutos Eu estou só É meu grande amor Vem me ver Estou sofrendo Estou sofrendo Querendo seus beijos Só depende de Parraílson Raílson Sardinho Gabriel Sardinho Minuto a mil grau Toninho O meu parceiro Tânio São Ferreira E a galera do Bairro Alto Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não vivo sem você Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Olha o Betinho e a equipe do rock Eu te amo Sem você Banda 007 Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei A gente vai reduzir mais o nosso som Ainda a parte externa aqui da sede E deixar bem bacaninha, galera Pra que a gente possa fazer uma festa gostosa Pra todo mundo Hoje aqui no Banjo O New Age no Pará Cada vez mais Tomando seu espaço Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim Isso é só o começo de uma nova era de Sousa Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance Não vou te dar Vamos viajando Seu homem E aí Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhei, malhei Dei a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda Tá foda Toma Joga de você Joga de você Joga de você Joga de você Joga pro céu Põe a mãozinha pra cima E grita Vai, vai, vai Chama todo mundo Chama todo mundo Que ele vai brincando Chama todo mundo Chama todo mundo Chama todo mundo Só não vale pegar santo Pelo amor de Deus Chama todo mundo Chama todo mundo Faz o gagueado Faz o gagueado Faz o gagueado Faz, faz, faz Faz, faz O bagulho O bagulho Ela veio quiet E hoje eu tô fervendo Ela veio quiet Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu, mexeu Pai, vai, vai Vou tacar já tardendo Vai Na curtição Estourei logo o chandon É de nebo tá na mão Porque ela quis se divertir Mas cabe surdo Ela de vestido curto Não resiste, eu tenho surto O que essa gata viu em mim Bala de prata O som de abaitetuba Se liga na estrutura Daniel é quem comanda o show Sobe na nave Com o corpinho bem suave Vem com nós curtir o baile É as balete que comanda aqui Sou linda menina Sou das balete no clima Linda sensual do jeito Que os moleque piram Sou linda menina Que chega roubando a cena A calcada tá de olho E a balete não esquenta Sou linda menina Sou das balete no clima Linda sensual do jeito Que os moleque piram Sou linda menina Que chega roubando a cena A calcada tá de olho E a balete não esquenta É Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense E me quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você O sul faz doer Nem imaginava o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Josimar Josimar, dá mais uma reduzida No som lá de fora Josimar Diga o nosso momento Aconteceu Se me confunde Amor Não se nega pra você Tem que ser na moral E ser bra, 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 bra Soco batidão Elenço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amor Tentando em contato Vai por cima Se contato Tentando em contato Chama, chama suas amiga Pra tomar banho de piscina Chama suas amiga Pra tomar banho de piscina Mas tem que vir sem calcinha Pra poder entrar no clima Entra no clima Entra no clima Fica, 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 fica Ela pica de quatro pra mim Fica Toma As mulecas já estão na pita As mulecas já estão na pita Que lima, mô, lô, lô Que cuta, é Que cuta, é Que cuta, é Que cuta, é Ta, é Ta, é Ta, puta, puta, puta E toma Nó, lê Arquid Inês 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 no batido Inês no batido Meu irmão Assim que fica gostosinho Gosto Chama a pedra araca Chama a pedra araca Chama, chama, chama Vai Vivozini, but they just don't know Vivozini, but they just don't know Vivoz, 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 vivoz Manda a putaria Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo Chão Desca a bunda batendo Chão Vai, bora, bora Eu, eu Perigo, sabor Perigo, sabor A perigo, sabor Porra, açúcar, rurada A perigo, sabor A perigo, sabor A perigo, sabor Porra, açúcar, rurada O DJ Paulinho da Adidas Produções Quem é que tá de rock doido hoje aí, meu irmão? Hoje Eu tô no rock Hoje Eu tô de rock Hoje Eu tô de rock Hoje eu tô de rock e quem vai me procurar? Pega o quê? Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label Pega o balde, pega o gelo, Red Bull Olha a piratinha É os canalhas do comércio Tá acabando de chegar no pé Aquele Nike louco Então é 24k Na humildade Eles venceram Olha a pegada dos moleque Sentem o cheiro exalando Ferrari Black Alô, mal Alô, can you go? Pra você, eu faço assim Faço assim Faço assim Faço assim Olha só Olha só Olha só É só Catucadão 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 É só Catucadão 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 Olha só Olha só Vaquerinho show Tá aí com a gente Essa batidinha é maneira Olha só Olha só Olha só Presta atenção É só Catucadão 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 Olha só Olha só Olha só Presta atenção É só Catucadão 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 Vai Vai Olha só Olha só Olha só Presta atenção É só Catucadão Catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão, catucadão Olha só, olha só, olha só Precisa atenção, é só catucadão O New Age é tudão, Edson! Eu sem imersão E tão triste estou Aqui Meu Big Rick do Jaderlândia Ele e o Flávio Comando todas e mais outras Mas não vou conseguir Viver assim sem ti Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Não aguento mais Te amo demais Não vai me cair com ninguém mais Me satisfaz com meu prazer Eu te imploro, amor Não aguento mais E aí eu não passei no Beto Gainer Tá de bom, mani E logo mais Estaremos em Garapéberi Lá no barracão Do Porrada Festo da Páscoa E o New Age E eles o vai fazer assim O show mais foda do planeta Se olha no espelho Rolando na cama Rolando na cama Diga, eu fui feliz Eu fui feliz Mas você estragou tudo Rolando na cama DJ Iago Show O Cíndio Neifarias O cara que representa O show bem do Pará Aqui no Bonju O Tony Martelão O Dél da Fazenda Amazônia E show bem Vai, maninho Se é uma questão de amor Fingir que acabou Alô, Juninho! Aprender a ser E esconder essa paixão Quando me para, olha, me diz Que encontrou um outro alguém Me protejo, então, lhe perdo Que também já tem outra pessoa O que vai acontecer? Vai me perder e eu vou ser Então, meu amor Polima! É o quê? Guerra de amor Seja me vencer Perfeitos momentos Perfeitos momentos Perfeitos momentos Quando juravas amor Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão Você nunca viveu um amor que o marketing É o quê? Mas o tempo é difícil weria Uma em совершas Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar Quando... Arley Moraes, o Gerson, o Júnior, o Maxi e o Pantera Errei, sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo só brinquei Oh, se vou comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui e eu quero dizer Oh, meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Oh, esse amor vai juntar nós dois, vai juntar nós dois Oh, meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Daí a lição! Oh, meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado A gente fez amor, ouvindo o melhor No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Oh, meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Oh, meu amor me perdoe, eu fiz tudo errado Em toda cidade, ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total, no top, no top, no top de ele Ele tá falado, aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jesus, eu fiz revolução Mulher quebrava o canal das aparelhagens Tá estourado Jesus, eu fiz revolução Mulher quebrava o canal das aparelhagens Tá estourado Hum, olha quem voltou Você sabe que perdeu, me errou Dançou do seu jeito Fala sério, me ignorou Ontem tempo show do meu amor Pra, pra, pra de dizer que não acabou O teu beijo, o meu beijo encaixou Vem pensar que um dia eu te amei Pensar que você não correspondeu Olha em mim, bem assim Cola em mim E não vou nos procurar Por você, de vez, ele é especial Eu me apaixonei, mas capaz Te conheci Jovem pede todo pra te encontrar Mas tudo que faz eu me bloquear É melhor aceitar Give me over pra esse amor Acabou, não vou aguentar Tudo que eu fiz foi investir nesse amor Acabou, não vou aguentar Você foi embora e me abandonou Acabou, não vou aguentar E agora o que me resta é chorar Acabou, não vou aguentar E agora o que me resta é chorar Vou aguentar A gente não der certo, junto a gente fica errado O importante é o amor que a gente faz sonhar Eu e tu, tu e eu A gente tem o pé A gente faz a nossa história Que seja onde Deus quiser O amor não vem Para que se quer Não dá pra escolher Ele vem no olhar E perceber, perceber, perceber Eu admito Que te amo demais E que Deus uniu Eu lembro de todos os momentos Até do primeiro beijo E como tudo mudou em mim E sabia que eu Desde então não sou a mesma Já me reparo em defeitos Só vejo o melhor em ti Quando eu tentei Pra viver No teu peito E não julgar Quando eu falhar Eu sabia que era eterno Dentro do mundo Buscando pra nos madurar E foi no vivo E aí E aí E aí